Nina, senta ao passo, sem medo ou manha Oh, muito te passa da vida Tente a ver quem faça o que muito queira Caminha sem falsa fascinação O teu coração ainda para Forçando apatia pelo medo de dançar Não se aviste um dia em que o ego não destrato Uma mais bela parte escondida em ti Menina, sei quem passa para lá da ideia Quem muito se pensa, fatiga Nem vais ver quem são Se os olhos no chão Os que andam para ver-te vencida a ti O teu coração, sem querer dispara Força e simpatia ao ser que te vê dançar Vai chegar o dia em que o medo não faz parte Em por muito que tarda esse dia O teu coração, sem querer dispara O teu coração, sem querer dispara O teu coração, sem querer dispara Força ou simpatia, sei que te vejo dançar O teu coração ainda para Força ou apatia, o teu medo de dançar Força ou apatia, o teu medo de dançar